Muitas vezes você se pega fingindo ser alguém que você não é, só pra não ficar deslocado nas conversas, não é mesmo? Isso pode ser o impacto do TDAH, chamado personagem inautêntico. Aprenda a identificar e mudar esse jogo com o método que eu criei e uso todos os dias. Confere no primeiro link da descrição. As pessoas falam isso como se fosse, não, mas você é extremamente criativo. Realmente, a mente do TDAH, ela costuma ser extremamente criativa. Mas ainda assim, a pessoa com TDAH precisa de uma determinada ajuda, porque, por exemplo, uma pessoa com TDAH que tem um tino pra ser escritor, pra criar um novo Harry Potter aí, um novo best-seller de histórias altamente magnéticas, entendeu? O cara tem essa imaginação. Se você deixar ele vai, viaja e cria personagem e vai embora. Mas só isso não vem de livro. Só isso não é um trabalho, não é uma profissão, não é uma regulamentação. Então precisa de ter alguém, por exemplo, pra escrever. Pra pessoa. Uma coisa que eu fiz também. Isso aí a gente aprende, qual o problema do TDAH também? O TDAH, ele quer fazer tudo sozinho. Porque se a pessoa faz sozinha, se o colega do lado, o neurotipo faz, eu tenho que fazer também. Então ele não entende que a mente dele não funciona mais ou menos dessa forma, da mesma forma. Vou explicar pra você. O meu livro. Eu tenho um livro, né, que se chama TDAH Descomplicado. Tudo que os pais devem saber pra poder ajudar seus filhos. Tudo que os pais devem saber pra ajudar seus filhos. A venda na Amazon, na internet inteira aí. Esse livro, eu precisei da ajuda de uma ghostwriter. E como é que eu fiz esse livro? Eu virei pra ela, é a Manu. Tá? Um abraço aí, Manu. A Manu, cara, ela ouviu, cara, dezenas, dezenas, centenas de horas de áudio meu. Então eu ia... O que que eu falei assim? Manu, você topa fazer esse livro comigo? Tem que ser dessa forma. Beleza, eu topo. Porque eu já tentei começar a escrever, eu não passava de meia página. É como se fosse assim, o que importa é o resultado final. Então, ghostwriter, muita gente usa ghostwriter. Mas pessoas que tem TDAH, às vezes é necessário que você tenha. São pessoas que tem muita dificuldade, a não ser que ela encontre o seu hiperfoco e o seu brilhantismo, né? A sua facilidade de execução na escrita. Tem pessoas que são viciadas em escrita, em escrever. E aí elas pegam e executam o livro ali, né? E escrevem, enfim, escrevem o livro. Então, como é que eu combinei com ela? Eu peguei todo, toda essa parte, a gente esquematizou o livro, né? Tipo assim, ó, eu vou falar disso, disso, disso. A gente vai falar de tal a tal parte da minha vida. Eu vou dar essas dicas aqui. E fui falando. E aí a gente foi criando o livro a partir disso. Então eu mandava os áudios pra ela. Eu ia pra um bar. Pra um bar que tem perto de casa. Por quê? Porque em casa eu não ia conseguir parar. Eu não ia conseguir... É engraçado. Mesmo em minha casa vazia, aquele silêncio, excesso de silêncio. Isso é uma coisa também que acontece. Depois eu vou lembrar de te falar. Sobre a questão do barulho interno e barulho externo. Esse excesso de silêncio da casa, é... Eu não conseguia me soltar como eu gostaria. Então eu ia pra um bar, geralmente, que tinha aquele barulho das pessoas em volta. Todo mundo conversando. Que você fica no teu mundo, né? Se fecha no teu mundo. E mandava áudio pra ela. E falava, 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 contava história. E falava, não, isso aqui é importante, ó. Isso aqui que aconteceu comigo. Eu quero que tenha essa e essa lição. Esse e esse aprendizado pros pais.